Olá pessoal, sou o professor Márcio da Oficina de Recreação Esportiva e vamos dar início a mais uma aulinha. Na aula de hoje vamos trabalhar os bichos, fazer um circuito bicho. O circuito bicho é usar a imaginação e o nosso corpo como ferramenta para poder estar imitando os nossos bichos. A primeira coisa da aula é reconhecer, pessoal, o nosso espaço. Olha aqui o espaço que eu tenho. Então quando eu digo circuito, quanto maior o espaço que eu usar e melhor, vai ficar melhor a aula. Então eu vou usar esse pedaço aqui da seguinte forma, vocês vão entender já fazendo os bichos. Então vamos fazer um breve alongamento, a mãozinha na cintura, passa para lá. Três, um, dois, três, para o outro lado. Mexe o quadril, que é importante, para um lado, para o outro. Ajunta as duas mãozinhas, faz esse movimento, estica o braço, fecha para dentro, trava aqui, olha para o ombro. Solta, estica o outro, fecha. Olha para o outro. Vamos começar. Primeiro bicho, pessoal, vamos tentar imitar o cachorro. Como que o cachorro vai, olha, os pés, as mãos aqui, olha, eu vou nessa pegada, tranquilo. Olha, a aranha, o bicho que vocês quiserem, mas pode ser o cachorro ou a aranha, esse aqui, olha. Eu vou devagarinho. Uso todo o meu espaço. Cheguei, cheguei, levanto, dou uma relaxada, uma soltada. Vamos fazer agora, pessoal, o sapo, o sapo vai pulando, todo mundo sabe. Vamos baixar lá, olha, mãozinha no joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cheguei. Doeu as pernas, faz uma volta caminhando, olha. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Faz uma voltinha tranquila, caminhando. E o corpo se recupera rápido. E vamos para mais um bicho. O bicho de agora é o caranguejo. É com atropoio, só que, olha, de costas, olha. Vou tranquilo, trabalhando a respiração, percorrendo o meu espaço. Cheguei, posso até sentar um pouquinho para me recuperar, fazendo aquele movimento na borboletinha, que não deixa de ser um bicho, olha. Vamos fazer a nossa borboleta um pouquinho para a gente se recuperar. Muito bem, pessoal. Feito aqui, vamos levantar. E vamos fazer o pato. O pato é o seguinte, olha. Eu coloco as duas mãos atrás da cabeça, abaixo tudo, e vou caminhar aqui embaixo, olha. Essa é a pegada. Vamos empolher. Opa! Mesma coisa. Cheguei aqui, senti um pouco as pernas, e vou fazer uma volta caminhando. Puxa pelo nariz, solta pela boca. E essa última parte aqui da nossa aula, eu vou deixar para vocês usarem a imaginação. Cada um tem que fazer um bicho diferente. Não precisa nem caminhar muito, mas tem que tentar fazer um bicho e mostrar como ele se locomove no chão. Eu vou fazer aqui, olha, o escorpião. O escorpião tem sempre o rabinho dele para cima aqui, olha. Está aí, pessoal. Vamos nos exercitar imitando os bichos. Espero que tenham gostado. Espero ver fotos e vídeos de vocês fazendo. É importante nessa hora. Se cuidem, fiquem bem e até breve.